Fala aí galera fã de luta, canal About MMA e esse é o vlog do MMA 2, confere aí! Hoje vou falar com vocês sobre a final do Tuffy Brasil 3, que está marcado para o dia 31 de maio e o evento principal a princípio era Wanderlei Silva contra Shao Sonnen porém o Wanderlei Silva acabou se machucando aí, então essa luta foi cancelada colocaram Junior Cigano contra Steve Miotic, ia ser a substituição da luta do Wanderlei contra Shao Sonnen e agora faltando poucos dias para a luta, o Junior Cigano sofreu uma fratura aí na mão não vai poder participar do evento e ficou aquela dúvida, quem que vai substituir o Junior Cigano? A princípio aí eu pensei no Alistair Wolverine, porém eu fui confirmar aí ele está lesionado também pensei no Roy Nelson, uma revanche entre ele e o Steve Miotic mas o Roy Nelson também está lesionado e a terceira pessoa que eu pensei foi o Josh Barnett porém o Josh Barnett não se pronunciou, o UFC também não falou nada e eu andei buscando aí até chegar num cara que se colocou à disposição do UFC para fazer essa luta esse cara aí é o Fábio Maldonado, ele falou que lutaria sem problemas aí com o Steve Miotic falou que já fez lutas no peso pesado, principalmente quando ele era lutador de boxe mesmo então falou que não teria problema, talvez o maior problema dele seria o gás mesmo aguentar os 5 rounds aí devido ao tempo aí muito curto para ele estar realizando essa luta aí teremos então aí como luta principal da final do Tuff Brasil 3 Fábio Maldonado contra Steve Miotic uma luta aí que eu acredito que vai ser uma boa luta o que pode acontecer aí é o Fábio Maldonado cansado devido a esse período muito curto que ele vai ter aí para treinar para a luta mas eu acho que vai ser uma boa luta mesmo assim o que o Fábio Maldonado tem que tomar muito cuidado é que o Steve Miotic é um cara muito rápido para quem viu a luta dele com o Roy Nelson viu que ele anulou totalmente o jogo do gordinho conseguiu controlar a distância, agiu muito rápido durante a luta inteira socava e saía e também conseguia se aproximar e aplicar vários golpes realmente ele lutou muito bem contra o Roy Nelson e vamos ver agora com o Fábio Maldonado dois caras que gostam de lutar de pé com certeza vai ser uma boa luta infelizmente aí não deu para o Junior Cigano fazer sua primeira apresentação no Brasil depois de entrar no UFC e é isso aí galera, se você gostou desse main event da final do Tuff Brasil deixa aí o seu gostei não se esqueça de se inscrever no canal About MMA e deixa aí também o seu comentário se você concorda com essa luta do Fábio Maldonado contra o Steve Miotic já que o Fábio Maldonado é dos pesos meio pesados e vai se aventurar nos pesos pesados vocês acham que ele vai suportar essa categoria ou não? deixa aí o seu comentário e galera, se vocês quiserem conversar sobre qualquer outro assunto relacionado ao mundo da luta deixa no comentário aí embaixo que com certeza eu faço um vídeo e a gente troca uma ideia legal sobre o assunto e é isso aí, muito obrigado pela atenção de todos e valeu! calma aí, não fecha esse vídeo ainda não não se esqueça de se inscrever no canal About MMA clica aí, tá aparecendo bem aqui pra você se inscrever muito fácil, muito rápido é só você se inscrever, já vai acabar o vídeo se inscreve aí falta pouco, cara então, valeu!